Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui trazendo mais um vídeo de notícias do Free Fire. Então se você curte notícias do Free Fire, se inscreve aí, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? Galera, só um aviso. A respeito do vídeo passado, muita gente veio comentar aí, comentaram aqui e também no Instagram, que foi clickbait. Não é, mano, clickbait, porque lá estava escrito no título GANHE A MOCHILA MALDIÇÃO DA ARANHA DE GRAÇA, tá? GANHE! Não disse que ganhei, ou seja, em nenhum momento no título ou durante, ou na tumb, ou até mesmo falando, eu disse que ganhei. Eu disse GANE, ou seja, a pessoa pode ganhar. Mas nesse vídeo agora eu vou mostrar ganhando ela de graça, tá? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas tem que recarregar, então como é que eu, como é que eu tenho que recarregar? Eu tô pagando, então eu não tô ganhando. Calma que eu já vou explicar, bora pro vídeo. Então galera, quando a gente se refere assim que a pessoa vai ganhar ela, mesmo recarregando, eu vou explicar pra vocês, tá? Ó aqui, ó, o banner é pra você recarregar diamantes, né? E ganhar a mochila Maldição da Aranha, tá aí, ó. Garanta a sua de 7 até o dia 13. Muita gente também me pergunta, ah, até quando vai essa promoção? Essa promoção, cara, vai até o dia 13 de agosto, 13 desse mês, tá? Tanto faz você recarregar pela Play Store, como recarregar pelo site Recarga Jogos. Basta que você faça a recarga de 500 diamantes, tá? Eu vou clicar aqui no banner, a gente já vai ser direcionado pra cá. E aqui que tá o negócio, mano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui uma coisa, ó. 520 diamantes, 20 reais e 99, tá? Aqui pela Play Store. Se você for no site Recarga Jogos, 610 diamantes é o que vale 20 reais, tá? Então compensa mais se recarregar pelo Recarga Jogos por causa dessa promoção aí que você ganha mais, beleza? Deixa eu mostrar aqui outra coisa pra vocês aqui, mano. Ó, quando você recarrega lá, ó, ou aqui, vai cair os diamantes. Por exemplo, eu fiz uma recarga de 520, eu fiz a daqui mesmo, tá? 520, então tá aqui, ó, 332, tá? Deixa eu ver se tem recarga acumulativa, eu não tenho. Beleza. Então, como que é ganho, né? Se eu recarreguei, se eu gastei dinheiro? É assim, mano. Eu recarreguei, mas essa mochila não vai gastar dos meus diamantes. Então os diamantes eu posso usar pra outra coisa. Hum, é mesmo! Logo, a mochila saiu de graça. É essa a ideia, entendeu? E teve gente comentando, ah, Marcelo, mas você disse que ganhou a mochila. Não, não ganhei, cara. No título do vídeo passado tá escrito, ganhe a mochila, tá? Então eu peço aí pra vocês, galera, não só no meu vídeo, como de vários outros vídeos aí de outros youtubers, presta atenção no título, porque... E esse vídeo que eu fiz foi mais um experimento mesmo pra ver, porque tem muita gente postando vídeo nesse sentido. Tipo a... Ganhei a máscara formiga, por exemplo, que nem eu vi do... Eu acho que foi do Stick, não sei. Ganhei a máscara formiga, a skin da formiga. Sabe o que é a skin da formiga? É no outro servidor um capacete level 4 que tem a aparência de uma formiga, mas não é uma skin da formiga, tá? Mas ele colocou o título assim. Mas vamos resgatar aqui a nossa mochila, deixa isso aí pra um outro assunto aí. Vamos lá, o bônus recarga, a volta às aulas. Então eu ganhei aqui um... Ganhei um projeto, Viúva Negra. Vou coletar aqui, pronto. Ok, ganhei. E aqui a mochila, recarrega. Tá vendo aqui meus diamantes? 532. Eu vou ganhar a mochila e não vai gastar. Logo ela é de graça. Aí, pronto. Equipe rápido. Já vou mudar, já vou por ela, vou entrar numa partida. Não gastei. Ela tá aqui agora. Deixa eu vir aqui na coleção. Vou mostrar elas pra vocês aqui no detalhe. Aqui, mochilas. Ó aqui, ela aqui. Viu? Já tô com ela. E não gastei nenhum diamante. Porque eu recarreguei e o diamante tá todo aqui. Então é de graça. É esse que é o detalhe quando a gente fala que é de graça. Ó, o level 1 dela como é bonito, ó. Quer dizer, o 1 não é tão bonito, não. O 2 aqui, o 2 já é mais bacaninha. E o 3, beleza? Vamos entrar numa partida. Pra gente ver ela na partida. Mas primeiro, antes de ir pra partida. Vamos falar aqui a respeito do Arma Royale, tá? Vamos entrar aqui no Sorte Royale. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui o Sorte Royale. Aqui, ó. Ouro Royale. Não, é Arma Royale. Tá? Tá a Scar. Faltam 6 horas e 4 minutos pra ela tá trocando e vindo a outra arma. Aí a pessoa tá na dúvida assim. Ah, mas qual a arma que vai vir? É essa arma que eu vou passar nesse clipe aí que tá muito da hora, tá? Lembrando que esses clipes que eu passo aqui vai tá na descrição pra você fazer download, beleza? Beleza? Confere o clipe dela aí. Beleza, galera? Eu tô aqui no servidor da Indonésia pra mostrar pra vocês aqui o novo Arma Royale. Vamos ver primeiro aqui os banners que estão aqui, ó. É esse aqui, é o Arma Royale. Que é o da M4A1, tá? M4A1 da Terra, né? Conforme mostrei no clipe lá. Aqui também tá tendo a promoção de 50% aqui na incubadora. Tá? Vamos falar aqui. E vamos entrar logo lá no Arma Royale pra eu mostrar aqui pra vocês como é que tá da hora essa M4A1, mano. Muito bacana. E essa daqui é que vai vir agora para o Brasil. Olha aqui ela aqui. Olha só que da hora, mano. Vamos ver em tela cheia. Olha só, cara. Tá? Show de bola. Ela tem tipo uma corrente em volta dela, velho. Muito legal, né? Olha só no detalhe, velho. Nossa. Essa tá bonita, a M4A1. Eu gosto da M4A1. Apesar de jogar pouco com ela. Mas eu acho que ela é uma arma muito bonita. Ela por si só eu já acho bonita. E ainda com essa assim aqui ficou da hora. Vamos entrar aqui. Ó. E aqui tem ela aqui. Tá? Vamos ver aqui ela no personagem. Olha lá. Cara, vai ficar muito irado. O que mais que vem aqui? As outras armas são as... Aqui são a... Essa aqui é a skin lobo flamejante. A rosa impressionante. A mu rosa. Barragem rosa. Zangão picada. Ó. Várias armas, mano. Mas isso aqui é o servidor do Vietnã, né? No servidor brasileiro é diferente, tá? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma chique de arma royale aqui. Não tenho. Senão eu ia rodar aqui pra tentar pegar ela, mano. Aqui. Muito bonita, né? Vamos voltar lá pro servidor brasileiro. Pra gente tentar ver se a gente vê a mochila nas costas do personagem lá. Que eu vou tentar ver, tá? Deixa eu logar aqui no servidor Brasil. Bora voltar pra lá. Pronto. Já estou aqui na minha conta do Brasil. De novamente, né? E agora vamos começar uma partida clássica aqui. Só pra eu mostrar pra vocês a mochila. A skin dela no personagem. Como fica muito da hora. Ela é um pouquinho... Eu achei que ela é quase do tamanho daquelas asas que tem, né? Vamos ver aqui na partida como é que fica. Galera, eu não sou pro play, tá? Então, esquece o negócio de jogada aí. Top. Que aqui não tem jogada top não, mano. A gente só joga o suficiente pra fazer os vídeos mesmo, tá? Bora ver onde a gente vai cair. Deixa eu sair daqui do lobby. Pra gente poder já ir pro avião e já cair na partida. Cair ali naquela casa e correr ali pro meio pra ver se eu acho a mochila logo. Já vi que tem um cara caindo ali atrás de mim. Vamos lá, vamos lá. Opa, tem um caindo ali na frente. Caiu lá em cima. Cara, meu controle tá uma bosta. Tá ruim, velho. Tá ruim, tá ruim pra caramba. Tipo assim, pra eu virar meu boneco, eu tenho que apertar várias vezes. Tenho que virar o mouse várias vezes. E isso é ruim, pô. Porque você não... Aqui, achei... Ah, não. É a K98. É, aqui não tem mochila. Vou ter que ir pra outro lugar atrás de mochila. Opa, um carinha ali. Será que eu vou morrer já pra esse carinha? Se eu morrer, galera, já era. Ufa. Bora, tomara que venha a mochila. Venha a mochila. Caraca, moleque, essa mochila é muito grande. Olha o tamanho dessa mochila, velho. Deixa eu procurar um lugar aqui. Calma aqui pra eu mostrar a mochila. Já sei, eu vou lá pra aquele monte, lá. Lá pra aquele morro, lá. Lá vai dar de mostrar legal ela. Apesar que eu tô até sem munição, cara. Mas vou pra lá logo, porque lá tá bem claro. E dá de mostrar ela legalzinha aqui pra vocês verem. Pera aí. Vou pegar aqui nessa negativa aqui, ó. Que vai dar de mostrar legal ela aqui, ó. Não é possível que venha uma viva alma aqui e me atirar aqui, né? Pronto, aqui, ó. Olha só os detalhes da mochila, mano. Olha que da hora, velho. Ela é enorme, velho. Essa aí eu levo três. Deixa eu tirar as armas. Pra gente ver melhor, assim. As armas, pra gente ver melhor, né? Olha aí, ó. Ó que da hora. Show, hein? Uma pena que ela ficou meio suspensa nele aqui, porque ele tá sem camisa, né? Agora com a arma. Ficou muito da hora, mano. Deixa eu pegar as coisas aqui de volta, olha. Caraca, aqui, aqui deu de ver legal. Olha só. Mano do céu, é muito bacana. Calma aí. Eu acho que minha câmera tá atrapalhando, hein? Deixa eu tirar minha câmera daqui pra gente ver melhor aqui, ó. Pronto aí, ó. Olha aí, ó. Que da hora. Eu tirei a câmera? Tirei. Olha que da hora, velho. Ela é bonita pra caramba, velho. Parece aquela asinha, né? A asa também é desse jeito aí, ó. Caraca, mano. Bonitona, hein? Vem, galera. Comenta aí o que vocês acharam aí dessa mochila, mano. Muito bacana. E, galera. A respeito de recuperar o token, né? Muita gente fica na dúvida. Aquele token da água. Como é que faz pra pegar? Eu tô ficando no top 20 e não tô pegando. Cês tão vendo, ó. Eu matei só uma pessoa. E vou correr agora atrás. Ver se eu acho mais gente. Tá? Vou tentar... Vou me matar logo, mano. 23, eu vou ver se eu acho ali um barril. Eu vou me estourar no barril pra vocês verem como eu vou ganhar o token bastando estar entre o top 20, mano. Você não precisa estar... Você não precisa matar muita gente. Você não precisa ficar no top 10. Opa, o cara saindo aqui no carro. Oxê! Ah, velho. Esse daí eu tinha que matar, velho. O cara vacilou aí. Nem estraguei o colete dele, ó. Colete blindadinho, velho. Ah, meu Deus do céu. Esse ficou... Ficou fulo da vida, hein. Olha só. Vou até dar um tchauzinho aqui pra ele, ó. Parabéns, meu filho. Parabéns. Você é o cara. Oi, eu correndo pra minha mina. Rapaz. Que cara burro. Ai, ai, ai. Essa eu nem queria, velho. Beleza. Já tô top 20 já, ó. Onde é que tem um... Ah, ali do outro lado tem um barril. Ele tá me assistindo. Cara, na hora que eu me matar ali, esse cara vai ficar muito perda-vida, hein. Ih, não vai dar de eu me matar, não, velho. Eu tô com... Aí. Agora eu vou jogar aqui a granada. Ah, a granada é tijolinho. Olha lá como que ela é. Olha lá, ó. Legal, né. Agora uma mina aqui. Vou fazer um caixão aqui pra mim. Pronto. Morreu. Olha lá, desce os 14. Vou voltar aqui. E agora, ó, já ganhei a marca. A marca do oceano, mano. Então é só você ficar no top 20, cara. Você não precisa matar muita gente. Você não precisa fazer nada. Só ficar no top 20. Eu tô falando aqui como se eu estivesse com a câmera ligada. Eu não tô. Bem, galera. Então é isso aí, mano. Valeu? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então é isso aí, galera. Valeu aí. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E como eu disse, mano, no começo do vídeo. Muitos youtubers estão usando isso que eu usei no outro vídeo passado. Colocando um título que dá a se entender outra coisa. E a pessoa vai lá e assiste e ainda dá like, mano. Eu sou totalmente contra isso. Esse vídeo passado foi só um experimento que eu fiz, tá? Mas nesse aqui tá certo o título, né? Vocês viram aí que eu peguei realmente a mochila da aranha. Da maldição da aranha lá. É, mochila da maldição da aranha. Eu acho que é. Deixa eu ver como é o nome dela aqui. É mochila da maldição da aranha, exatamente. Então eu peguei ela. E de graça, né? Porque o diamante que eu recarreguei eu não gastei ele. Então é de graça. Beleza? É isso aí, galera. Deixa um like aí. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui.